Pneu furado, não tem coisa pior pro cadeirante do que ficar no prego, no prego literalmente, o prego encontrar o seu pneu e furar e você ficar ali com a cadeira super pesada, sem poder tocar a cadeira e claro, se você rodar com ela desse jeito, estraga a câmara, estraga o pneu. E aconteceu isso comigo, eu fiquei uns 4 dias em uma viagem no exterior, sem ter ninguém que pudesse trocar meu pneu na cadeira que pudesse arrumar a câmara que estava furada e me deu um desespero porque eu não podia fazer nada, tô com a cadeira, nada de independente. Então eu pedi pro Guto, que é um mecânico de bicicleta, porque sim, o pneu da roda da cadeira de rodas é a mesma coisa que uma bicicleta, tá? E aí o Guto me mandou um vídeo ensinando passo a passo de como consertar no desespero a câmara que está furada, né? No vídeo tá faltando só mostrar que no pino do pneu ele tem uma rosquinha que tem que ser tirada e depois recolocada, tá? Mas é só isso, se vocês ficarem com dúvidas, o passo a passo tá escrito direitinho com foto do adesivo, foto do meu blog, eu rodei por aí, que é de viagens e eu vou deixar o link aqui da postagem embaixo, tá? E fiquem aí com a instrução do Guto, se vocês gostarem, sigam aí o canal, tá bom? Se o pneu estiver muito cheio, aí você vai desvaziar ele todinho. Se estiver vazio, né? Mas tem que desvaziar o pneu todinho. Aí você faz assim, ó, aperta aí pra sair o ar, ó. Aqui, tipo, acabou de sair, aí você faz assim, ó, pra desencaixar. Desencaixa de um lado, aí você vem do outro e puxa pra trás, aí ele vai desencaixar. Até chegar no bico. Você marca o bico, aí você desencaixa, chegou no bico, aí você vira pro outro lado. Se estiver muito duro pra sair, aí você pega duas colherzinhas com o cabo redondinho, aí você vem aqui, ó, com um, aí você vem com a outra colher, cuidado pra não rasgar a cama de ar. Ó, ó lá, ó, tá vendo? O pneu tá saindo. Ó, 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 ó. Ó, ó. Desencaixa o ossinho Aí você vem aqui Bota a força pra baixo Que ele vai sair E viu, ele tirou e depois você enche Pega a bomba, coloca aqui Enche até inflar Aí você acha o buraco E depois você pega e tampa com o budão E passa a fita durex E passa a fita